Bom dia, meninos. Vamos começar a aula. Tem a... Bom dia, Felipe. Tem o resto da lista pra gente corrigir. Eu já mandei outra lista. Vocês fizeram a impressão? Da ficha? É. Eu mandei outra lista sexta-feira. Vocês viram? Então, eu tava procurando essa lista. Onde que tá? No grupo, gente. No grupo? Alguém imprimiu a lista? Eu imprimi, tio. Depois do cronograma, eu mandei a lista. Viram? Agora eu vi. Agora, né? Meninos, vamos começar a correção. Ficou faltando o número 15 e o 16 da primeira lista, certo? Certo. Sexto ano, certo? Certo. Lê pra gente, por favor, Marieta, o número 15. Marieta? Saiu. Saiu. Então, leia, Laureane. Espera aí, tio. Eu tô pegando minha atividade. Eu tinha esquecido de pegar antes. João Pedro, lê pra gente, por favor. Alguém, por favor, faz a leitura. Agora eu peguei. Resolva as expressões abaixo. O 15. Laureane, o 15. Ah, o 15? Sabendo que A é igual a 3 vezes 2 menos 1. Ai, tio. A ao quadrado. Ao quadrado é B igual a 2 ao quadrado vezes 5 mais 2 ao cubo. Calcule A mais B. Pra mim, calcular o valor de A mais B. Antes, eu tenho que saber qual que é o valor de A e de B. Pra mim, saber o valor de A, eu tenho que resolver essa primeira expressão numérica aqui, ó. O valor de A vai ser, olha, 3 vezes 2 menos 1 ao quadrado. A primeira coisa que eu tenho que resolver, dentro do parênteses. Dentro do parênteses, eu tenho multiplicação e subtração. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação. Multiplicação. Então, vamos lá. 3 vezes 2. É, 6. 6 menos 1 ao quadrado. Ainda tem parênteses. Então, eu vou resolver primeiro essa subtração aqui, pra depois elevar ao quadrado. Quanto que é 6 menos 1, gente? 5. 5 ao quadrado. Qual que é o valor de 5 ao quadrado? 25. 25. 5. Achei o valor de A. Achei o valor de A, eu vou achar o valor de quem agora? De B. Como que eu vou achar o valor de B? Resolvendo essa expressão. Como que eu resolvo essa expressão? 2 ao quadrado, vezes 5 mais 2 ao cubo. 2 ao quadrado. Qual que é o valor de 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 5. Olha só. Dentro do parênteses, eu tenho uma soma, uma adição e uma potenciação. O que eu resolvo primeiro? Potenciação. Vou repetir o 5, então. Mais 2 ao cubo. Qual que é o valor de 2 ao cubo? 8. Dentro do parênteses, vou resolver primeiro a adição. Repetir 4 vezes. Quanto que é 5 mais 8, gente? 13. 13. E 4 vezes 13? É 17. Não, 4 vezes 13. Não, 4 vezes 13. Ah, vezes? Não, eu estou 2. E isso? 52. 52. Se eu tenho o valor de A e o valor de B, eu vou fazer a soma, ó. Valor de A mais B. 25 mais 52. Qual que é o valor de 25 mais 52? 25 mais 52? 77. 77. Alguma dúvida, meninos? Não. Alguém vai fazer a correção? Não. Sexto ano? Ninguém vai fazer correção? Espera aí, tio. Vamos fazer um negócio de... Tá, eu... Certo. Estou esperando. Tá. Tá, eu... E aí... E aí... E aí... Pronto, Fih. Pronto, todo mundo? Pronto. Pode passar para o 16? Pode? Pode. Vamos lá, 16. Carlos, vê para a gente. Resolva as expressões abaixo. Olha só, para me resolver as expressões, a letra A, 20 menos, a parênteses, 1 elevado a 4, vezes 6, mais 2 elevado ao cubo. Nessa expressão, o que eu resolvo primeiro? Ah, não, a multiplicação. Potenciação dentro do parênteses. Eu vou repetir, 20 menos, abre o parênteses. Quanto que é 1 elevado a 4, gente? 1 elevado a 4? 1. 1. Vou repetir vezes, vezes 6, mais 2 elevado ao cubo. 8. 8. Olha só, vou resolver o que está dentro do parênteses. 20 menos, 1 vezes 6. 1 vezes 6, 6. 6 mais 8. Vou resolver o que está dentro do parênteses. 20 menos. Quanto que é 6 mais 8? 14. 14. E quanto que é 20 menos 14? 6. A primeira expressão, resolvi. Alguém vai fazer a correção? Eu vou fechar. Tá, vou esperar, Felipe. Depois dá um ok. Oi, tio, bom dia. Bom dia, Davi. Acordou agora? Uhum. A gente está fazendo a correção do 16. O 15 a gente já fez, viu? Uhum. Imprimiu a lista que eu enviei? Uhum. Davi? Ué? Eu saí. Davi morreu, tio. Saiu. Saiu. Pronto, senhor. Pronto, todo mundo? Pronto. Pronto. Vamos. Fazer a correção da letra B. Lê a letra B para a gente, por favor, Angelina. É que eu não imprimi o negócio. Ah, é só ler os números, né? É. 2 elevado a 4 menos 3 vezes 4. Fecha parênteses. Dividido por 2 mais 5 elevado ao quadrado. É dividido por 5. Vamos lá. Eu tenho uma expressão numérica, que eu tenho parênteses, divisão, potenciação, divisão e soma. O que eu vou resolver primeiro? Potenciação. Dentro do parênteses, a potenciação. Vamos lá. Abra o parênteses. Quanto que é 2 elevado a 4, gente? 16. 16. Oi. Menos. Posso resolver essa multiplicação também. Quanto que é 3 vezes 4? 3 vezes 4? 12. 12 dividido por 2 mais... Resolva essa potenciação. 5 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. 25 dividido por 5. Vamos lá. Resolvi o que está dentro do parênteses. 16 menos 12. É... 4. 4. 4 dividido por 2 mais... Posso resolver essa divisão. 25 dividido por 5? 5. 5. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. 2? 2 mais quanto? 5. Qual o resultado de 2 mais 5? 7. 7. Alguém está fazendo a correção? Não. Eu estou. Não. Sério? Não. Quando for para continuar, fala. Você errou o negócio. Pode continuar por mim. Felipe está fazendo a correção. Pronto, Cristiano. Vamos lá para a próxima. Davi, voltou? Uhum. Davi, lê para a gente a letra C, Davi. 10 elevado... Pode ler. 10 elevado ao quadrado, mais... 10 elevado ao quadrado, dividido por 5 elevado ao quadrado, mais 5 elevado a zero, vezes 2 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao cubo. Isso. Meninos, o que que eu resolvo primeiro? O que que eu resolvo primeiro? O que que eu resolvo primeiro? Potenciação. Eu tenho potenciação, divisão, soma, multiplicação e subtração. Resolvo primeiro todas as potenciações. Vamos lá. 10 ao quadrado, qual que é o valor de 10 ao quadrado? 100. 100. dividido por 5 ao quadrado. Qual que é o valor de 5 ao quadrado? 25. 25. 25. Mais 5 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é quanto, sexto ano? 1. 1. Vezes 2 elevado ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Você já falou a resposta. 4. 4. Menos. 2 elevado ao cubo. Qual que é o valor de 2 elevado ao cubo, sexto? É 16. Não. É 6. 2 elevado ao cubo não é 6, não. Nem 16. Oito. Oito, isso. Oito. Já estou pulando para o 4. Agora eu tenho divisão, soma, multiplicação e subtração. O que eu resolvo primeiro? Sexto. Divisão. O que aparece primeiro? Então aparece divisão. Depois multiplicação. Vamos lá. 100 dividido por 25. 4. 4. Mais 1 vezes 4. 4. 4. Menos 8. Quanto que é 4 mais 4? 8. 8 menos 8. 0. 0. Tranquilo, sexto ano? Tranquilo. Tranquilo. Alguém está fazendo a conversão? Não. Eu, chato. Certo. Quando tu puder continuar, você fala. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. Pode. Vamos lá, então. Felipe, lê a letra D para a gente, por favor. Letra D? D de dado aqui, no quadro. 6 elevado a 2 mais 2 vezes 2 elevado ao cubo mais 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 1 elevado ao cubo menos 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 0. Certo. O que que eu resolvo primeiro? Sexto? Potenciação. Potenciação. Então, vamos lá. Todas as potenciações. 6 ao quadrado. Qual que é o valor de 6 ao quadrado? 6 ao quadrado? 8. Não. 6 vezes 6, não é? 6 vezes 6, não é? 6 vezes 6, não é? Mais 2 vezes. Abro o coxete. 2 elevado ao cubo. Qual que é o valor de 2 elevado ao cubo? É 8. 8. Mais. 2 vezes. Abro parênteses. 3 elevado ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Vezes. 1 elevado ao cubo. Quanto que é 1 ao cubo? 1. Fecha o coxete. Menos. 2 elevado a 5. Qual que é o valor de 2 elevado a 5? 32. 32. Vezes. 5 elevado a 0. Qual que é o valor de 5 elevado a 0? 1. 1. Agora eu vou resolver as multiplicações. Vou repetir. 36 mais 2 vezes. Abro o coxete. 8 mais 2 vezes. 9 vezes 1. 9 vezes 1? 9. Fecha o coxete. Menos. 32 vezes 1. 32. Vamos lá. Resolva o que? A multiplicação. 36 mais 2 vezes. Abro o coxete. 8 mais 2 vezes 9. 18. Menos 32. 36 mais 2 vezes. 8 mais 18, gente. 8 vezes 8. 26? 26. 26. 26. Menos 32. E quanto que é 2 vezes 26? 2 vezes 26. 36 mais... Quanto que é 2 vezes 26? 2 vezes 26. É... 52? 2 vezes 26. 52. menos... Ah, Jesus. Vamos lá. Menos 32. Menino, se eu fizer 36 menos 32, eu vou achar quanto? 4. 4 mais 52. 56. 56. 56. Alguém está fazendo a correção? Eu. Meninos! Sim. Ou não, quer dizer... Felipe, está fazendo? Estou. Eu também estou, peraí. Espero. 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 Obrigado. Obrigado. Espera, tio, está quase. Eu acabei, tia. Espera os meninos, que falam que estão quase. Pronto, tio. Pronto, todo mundo? Eu sim. Pronto. Sim, tá? Também acabei. Então, vamos lá ao próximo. Olha só, 55 menos, abro parênteses, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4, mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dividido por 5 ao quadrado, mais 1 elevado a 6. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é sexto ano de Deus? Raiz quadrada. É a esquadrada? Raiz quadrada e potenciação, na ordem que aparece. Vamos lá. Vou repetir, 55 menos, abro parênteses, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9. Quanto? 3. 3 vezes raiz quadrada de 4. 2. 2. Mais 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 8. Não é 8, não. Não, 8. Nossa, é a abadinha. Acabou de morrer o urso panda lá no Japão. Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4. 6. Quanto? 6. 6. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 6. 9. 3 vezes 3. Ah, 9. 9. Dividido por 5 ao quadrado, 5 vezes 5. 25. 25. 25. Mais 1 elevado a 6. 1. 1 elevado a 6? 1. 1. Vamos resolver o que está dentro do parênteses agora. agora, ó. 55 menos. 3 vezes 2. 9. 9. 3 vezes 2. 6. Ah, 6. 6. 3. 3. Mais. 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais. 16 mais 9. 16 mais 9, meninos. 25. 25. 25. dividido por 25, mais 1. Resolviu o que está dentro do parênteses aqui e a divisão. 55 menos. 6 mais 1. 7. 7. 7. 6 mais... 7 ao quadrado, mais. 25 dividido por 25. 0. Não. 1. 1. 25 dividido por 25. Quanto? 1. 1. 1. Mais 1. 7 ao quadrado aqui, ó. Vamos lá. Sexto ano de Deus. 14. Repete. Nossa Senhora. Quem falou 14? Tá certo. Gelino, urso, panda lá no Japão morreu. 7 ao quadrado. 7 vezes 7. Eu sempre esqueço. 49. 7 vezes 7. 49. Menos 49. Mais... 1 mais 1. 2. 2. 55 menos 49. 6. Quanto? 6. Mais 2. Quanto que é 6 mais 2? 8. 8. Alguém está fazendo a correção? Não. Não. Certo. 5. 7 a 10. 6 15. 7 a 10. 7 a 00. 8 a 00. 7 a 00. 5 a 00. 8 a 00. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, crianças. Lê, Carlos, para a gente. Raiz quadrada de 64 menos 8, dividido por 2 ao cubo, menos, abre parênteses, 15 menos 5, vezes a raiz cúbica de 8, fecha parênteses, mais 4 elevado ao quadrado. Resolver primeiro tudo por raiz e potenciação. Vamos lá. Abra o cocheite. Qual que é a raiz quadrada de 64, gente? 8. 8 menos 8, dividido por 2 ao cubo. 8. Qual que é o valor de 2 ao cubo? 8. 8 menos, abro parênteses, 15 menos, 5 vezes, raiz cúbica de 8. O que a gente tem que pensar? Qual o número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8? 2. 2. 2. Fecha o cocheite, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. 16. Ó, divisão e multiplicação. Ó, abro o cocheite, 8 menos, 8 dividido por 8. 1. 8 dividido por 8. 1. Menos. Abre o parênteses. 15 menos. 5 vezes 2. 5 vezes 2. Fecha, fecha o cocheite, mais 16. Abre o cocheite. 8 menos 1. 7. 7. Menos. 15 menos 10. 5. 5. mais 16. Quanto que é 7 menos 5? 2. 2. 2 mais 16. 18. 18. Alguém vai fazer correção? Não. Não. Eu. Vou passar mais agorinha, mais expressão. Você está bem fraquinho, hein? Não precisa. Não precisa. Ah, não. Precisa assim, Maria. Precisa assim, por causa que aí depois chegar a prova, a gente tira nota zero, né? Só estou brincando. Só estou brincando. A agressividade. O povo da sala aqui é tudo agressivo. É tudo quebrado, Victor. Toma cuidado. Tudo quebrado. Tudo quebrado. Porque eu estou aguinado aí. É, está quebrado. Por mim, já terminei. Também. Tinha, eu vou rapidinho sair aqui, porque está travando muito, aí agora eu volto. Tá. Cabeça, Tia. Pronto, todo mundo? Aham. Sim. Vamos lá. Pegue um caderno de matemática. Todo mundo. Estou com ele aberto. Só um minutinho, então. Deixa eu apagar isso aqui. Põe a data de hoje. Colégio Upro de aplicação. A data de hoje, por favor. Escreve aí exercícios de revisão de conteúdo. Expressões numéricas. Resolva as expressões. Resolva as expressões. numéricas. Numéricas abaixo. Pronto? Pronto? Não. Pronto. Pronto. A gente não acredita. É a minha última página. É a minha última página também. Minha última página está longe, hein? Já está bem, já não tem outra matéria, pelo menos. Minha última página é de matéria, né? É, matéria. É o de matérias. Eu já passei o de minha matéria. Qual é a minha última página? É. É a minha última página do caderno. É. 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 Eu ia falar que já está quase acabando o ano, mas não está não, esquece. Catarina entrou? Catarina? Ela entrou? Faz tempo, né? Mas ela entrou. Calma aí, deixa eu procurar uma caneta aqui. Minha. Acabou aqui. Ô, Tim, você pode um pouco mais para a coisa que eu estava, eu acabei de voltar, aí eu estava copiando agora. Obrigada. Foi nada. Quantas linhas tem que pular em cada questão, mas eu não acho. Ah, pula uma sim, Catarina. Tá. Catarina, você não falou bom dia para mim quando você entrou, Catarina? É que eu estava explicando, eu não queria te atrapalhar. Nem você falou bom dia para mim. Bom dia. Bom dia, Catarina. Bom dia. Tá vendo? Por isso que eu te falei que o povo é dos morros. Tudo é quebrada. Tudo estéril. Você não falou oi para mim. Nem bom dia. Eu cheguei aqui e ninguém falou nada. Quem é? Bom dia, Angelina. Bom dia. Um belo dia para você. Bom dia. Bom dia. Não vou ver nada que você está falando, Catarina. Só tem que abaixar aqui para você passar mais. Angelina, você falou bom dia para a pessoa que entrou agora. Ele falou. Não, ele falou depois que o Eduardo entrou. Bom dia para ela ainda. Ele não falou nem para mim. Para você também, Angelina. Nossa, bom dia, Angelina. Angelina está cá. Tem que falar o nome. Ô, o tio, a Angelina está ficando ciumenta, hein? Tá. Ela está triste hoje. Eu estou triste. Vou abaixar aqui, pode? Amém, tio. Estava procurando uma caneta aqui. Espera aí. A minha está falhando. Vamos, 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 gente. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Eu quero um pedaço, rapadura, falar com o pedaço lá. Estou com fome, Victor. Pode abaixar? Não. Mas ele não... Tá, não. Pode não. Se você quiser, pode. Mas... Pode? O microfone, o microfone, ele está meio quebrado. Onde vocês estão copiando? Está copiando. Cadê? Aqui, pode, ó. Meninos? Pode. Eu estou no D. Ok, eu estou ainda na A. Gente, vamos rápido, Laureane. É sério. Vamos, todo mundo, gente. Sem conversa, ó. Mas, gente... Para controlar quantas linhas? Cinco. Vamos, todo mundo, gente. Vamos, todos. Sabemos... Terminei. Terminei. Pode abaixar? Calma aí. Eu, senhor, tô na... Vamos, Felipe. Eu tô te acompanhando, tio. Já tô na F, já passei da F, agora só tô esperando. Certo, Davi. Pois é. Tô com fome. Pronto, gente. Eu vou pra aí. Pode abaixar? Professor, na letra E, ali é um? Ou é um cochete? Cochete. Não, é 21. Mais 21. E ali é 17? Ou é um parênteses? Aqui? Aqui? Abre o parênteses, pode. Rapidão. Aqui é parênteses. Aqui. 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 Obrigado. 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 Filipe, não pode abaixar, agora eu estou te acompanhando. Meninos, pode abaixar, Filipe? Pode, pode. Estou na área. I, J. Gente, cadê meu mouse? Achei. Ai. Raiz de 144 menos 3 ao quadrado vezes 10 menos raiz cúbica de mil vezes 2 ao cubo. E aí, você vai passar mais alguma? E aí, você vai passar mais alguma? Não, só essas. Então, eu já terminei. Pode ir respondendo. Eu também já terminei. Ok, antes de eu começar a responder, que dia é para eu colocar a data? A data de hoje é 10. 10? Isso. Já volto, tio. Certo, mas volta mesmo. Aham. Eu não acredito que estava muito não, hein, tio. Terminou a trocação do mundo? Sim. Calma, eu estou na data. Acabei, fechado. Pode começar a resolver. A sua aula vai até que horas mesmo? Até 8h40. Até 8h40. Lauriane. Oi. Te enviaram a lista? A nova? Não. Vou te enviar agora, é para amanhã, viu? Tá, aí eu vou passar para o meu pai, para o meu pai, coisaça. Também não enviaram para mim, Vitor Lupa. Tá no clube, Catarina. Tá? Tá. É luciel.dias.com.br Sim. Luciel com I? É. Não. Tio, a Eduarda falou lá no grupo que é para você remandar a ficha lá. Ixi, agora... Ixi. Não tem jeito. Manda para mim alguém lá, por favor. Ô, Tio, o trem está aqui, ó. Eu coloquei aqui no chat. Luciel.dias. Certo, Raí. Vitor, eu mandei a ficha para você. É. É. Certo, Brita. Ok. Volta lá para a página lá, aqui. Tô no jogo. Meninos, quem terminou, começa a resolver, ó. Vamos, 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 vamos. Por nada, Eduarda. Vou dar 20 minutinhos. Vocês têm que abrir a câmera para mostrar para mim que tem que estar feito. Tio, você pode voltar lá um pouquinho, não sei, porque quando você desceu, daí eu tenho que continuar. Não sei ainda? Não, eu já terminei. É porque eu perdi um pouco de tempo. O vídeo, eu acho que o meu lápis ficou muito claro, mas acho que dá para ver. Eu vou passar a câmera. Espera aí, agora você me mostra. Deixa a Angelinha terminar de copiar. Ok. Terminou? Pronto. Pode mostrar? Pode. Já fez a primeira? Oi? Já fez a primeira? Não, não. Primeiro sim, mas quer que eu mostre. Ah, tá. Deixa eu terminar, então. Espera aí. Tá. Vou pegar a água e estou voltando, gente. Ok. Vamos fazer tudo. 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 É, gente, o Victor não passou mais nada importante, não, né? Obrigadão aí, tá? Eu acho que não. Gente, alguém pode me dizer uma coisa? O quê? É 7 elevado a quanto? Que eu coloquei, mas só contador para entender. Ao cubo. Entendeu, Mariana? Aham. 7 elevado a 3. Alguém mais com dúvida? Não. 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 Qualquer coisa grita. Vamos, sexto ano, que semana que vem é a prova, sexto ano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Queria que você volte lá na B rapidão, só pra me poder ver uma coisa que eu acho que eu errei. Letra B? De bola? Aí, ó. Peraí. Uai. Tá vendo? Uai, olha aí, professor. 20 ao quadrado menos 7 ao cubo menos 89 menos 4 ao quadrado, certo? Certo. Pode tirar? Pode, pode. Tchau. 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 Eu posso tomar água? Oi? Posso tomar água? Posso, Felipe? Meu microfone estiver ligado, você me avisa, tá? Porque às vezes eu não sei o que acontece, eu deixo ligado sem querer. É, vai estar tranquilo, Maria. Não sei o que acontece. Obrigado. 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 Tranquilo, meninas? Tranquilíssimo. Vou dar mais uns minutinhos. Qualquer coisa, vocês me gritam. Ok. Obrigado. Meninos. Por favor, providencie a impressão da lista 2 para amanhã, viu? Falar no grupo. Já mandei para a minha mãe depois que eu acabo. Como é que manda? Como é que pode mandar para imprimir? Como assim, Angelita? Angelina, desculpa. Quando você está aqui, você tem que usar no computador. Você vai lá no grupo, você salva, você abaixa e depois vai no seu e-mail. Então, é porque quando eu enviei seu e-mail para a minha mãe, falou que ela não tinha acesso. Vai, Débora. Vai fazer na hora da aula. Angelina, quer uma dica? Dica do professor Victor. Abre o WhatsApp Web no computador. Baixa ela do grupo e imprime direto. O quê? Abre o WhatsApp Web no computador. Sim. Entra no grupo, abre a lista e imprime. Não, é porque eu tenho que enviar para a minha mãe, porque aqui não tem, aqui não é no meu celular. Qual que é o e-mail da sua mãe? É... Escreve aí no grupo que eu vou enviar. Aí você só manda uma mensagem para ela e fala que eu enviei. Calma aí. Depois eu vejo isso porque a minha mãe agora está trabalhando e eu não sei o e-mail dela. Certo. E aí quando ela chegar eu vou perguntar e eu falo no grupo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Amém. Amém. Tranquilo, meninos? Sim, Vitor. Quando você estiver corrigindo, você vai dar tempo para a gente corrigir o seu ou você vai corrigindo direto? Vou dar tempo de vocês corrigirem. Ah, tá. Mas eu quero que todo mundo faz, não é para copiar só a correção, não. Tanto que é para me mostrar quando terminar de fazer. Não, tá. Tá, tá. Fischer, tô na D. Tá, ótimo. Tchau. 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 Eu acho que eu coloquei um parênteses Errado no lugar Tá, peraí, só um minutinho Tá Vê se você está vendo Pronto, obrigada Pronto 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 Eu não tento mais fazer alguma coisa difícil Que eu não sei Gente, foca na lista Em nome do Senhor Jesus Esquece o cafezinho Davi Vicente Oi Tudo bem aí, meu amigo? Sim Você está caladinho? Concentrado Certo Concentrado Comcentrado Comcentrado Quem terminou? Matheus Matheus Você pode mostrar Matheus Você pode mostrar, Matheus? Sim Certo Daqui a pouco a gente vai fazer a correção Certo? Certo, Matheus? Certo Certo, Matheus 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 Tranquilo, Matheus Tranquilo, meninos Sim Sim Uhum. Tio. Oi. Acabei. Tudo? Você pode mostrar? Posso. Por favor, meu querido. Ok, ok, ok. Vamos aguardar todo mundo terminar a maioria para a gente fazer, certo? A correção. Eu tô na essa. Certo. 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 Pitor, eu não tava aqui, mas você pediu pra mostrar já ou não? Já. Você já terminou, né? É. Quer que tu mostre? Por favor. Ok. Prova terça-feira que vem, João Pedro. Tô vendo não, Marieta. Agora eu tô. Ok. Ok. Certo, né? Certo. 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 Eu já teria como assim, por favor, de você voltar lá, só para poder DVAF, que eu acho que eu errei alguma coisa. Claro, só um minutinho. Isso, obrigado. Certinho. Café, hein? Oi? Café, sim. Café, sim. Café, sim. Meninos, como é que tá aí? Tô, né, gente? Tô, né? Tô quase acabando, tio. Certo. E se isso não for muito em como, teria como você voltar lá de novo rapidão? Qual você quer ver? A F de novo. Porque tem um sinal que eu acho que tá errado. Só um minutinho. Aí, ó. Fim, por que se eu não for de férias e tudo, a F inteira, pra você não ficar precisando voltar? Ô, valeu, fechou. Vamos, meu povo! Vamos, meu povo! Eu terminei, tio. Mostra, Lauriane. Não tô vendo. Certo. Tchau. 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 Raiz cúbica. Raiz cúbica. Raiz cúbica. Raiz cúbica é um número multiplicado por ele três vezes que vai dar o resultado da raiz. Por exemplo, raiz cúbica de oito. Qual que é a raiz cúbica de oito? Pensa. Dois vezes dois. Dois vezes dois é quanto, Angelina? Dois. Dois vezes dois? Quatro. Quatro. Quatro vezes dois. Quatro? Não. Quatro vezes... Angelina, presta atenção. Olha só. Exemplo. Raiz cúbica de oito. Que número elevado a três que vai resultar oito? Se você levar um a três. Um vezes um, vezes um. Um vezes um. Um. Vez um. Um. Deu oito. Um. Não. Você vai tentar com quem, então? Com dois. Dois ao cubo. Dois vezes dois, vezes dois. Dois vezes dois. Oito. Oito. Então, raiz cúbica de oito é quanto? Dois. Dois. Entendeu, Angelina? Vamos, meu povo! Vamos, meu povo! Raiz, mostra pra mim, então. Raiz, mostra pra mim, então. Você tá com câmera aí? Ele falou assim. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo você, Raiz. Agora... Isso, meu querido! Muito, muito, muito obrigado! Daqui a pouco a gente faz correção. Vamos esperar todo mundo! Tchau! 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 Tia, você já vai começar com a gente? Oi, Tia, eu tenho uma pergunta. Oi, Carlos. O H, a resposta, ele deu um número grande no meu, tá vendo? Raiz cúbica do H? Não, raiz cúbica não. Não, o número vai dar um número grande, sim. Aham, certo. Então tá certo. Eu já fiz tudo. Marieta, vou esperar todo mundo. Mostra aí, Carlos. Você viu? Certo. Obrigado. Ah, Tia, eu esquece de fazer chamada. Ah, é verdade, vou fazer agora. Bem lembrado. O Tio, o cabo é 8,6 ou 8,40? 8,40. Ah, tá. E o Tio, eu tô na aí, tá? Tá. Angelina. Ana Clara. Ana Clara. Ana Clara, tá aí? Não. Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Presente. Carlos Roberto. Presente. Catarina. Davi Vicente. Aqui. Davi Vicente. Davi Gonçalves. Na Bahia. Não, tá. Bahia. Tá na Bahia? Sim. É que ele foi pra Bahia e o internet foi muito bem. Foi pra Bahia viajar e a internet lá é ruim. Débora Alves. Tá aí. Eduarda, tá aí. Felipe. Oi. Gabriel de Melo. Presente. Heitor. Não, Heitor não. João Pedro. Presente. João Vitor. João Vitor tava aí também, tá ainda? Eu vi ele. Tá não. Ele tava aqui mais cedo. Lauriane. Ele tava aqui. Lauriane. Aqui. Marieta. Matheus. E Raí. Raí tá presente. Menino, deixa eu dar um recado aqui rapidinho pra vocês. Tá. Termina de fazer esse exercício pra mim. Quem terminou, ok. Quem não terminou, termina. Tira a foto e envia pra mim lá no Classroom, na data de hoje. Amanhã a gente faz a correção. Quem não providenciou. Quem não providenciou a impressão da lista 2, que tá lá no grupo de WhatsApp, imprime, porque amanhã a gente vai usar, certo? Tá, Heitor. Eu achei aonde eu vou ver aqui. O H é raiz quadrada de 25. Isso. Aí, pra descobrir, eu tenho que fazer o número lá. Que número elevado ao quadrado que vai dar 25? Aí, se eu fazer 2 vezes... Terminei. Não. 5 vezes 2, que é... É 10. Não. 5 vezes 5. Isso. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Isso. Aí, coloca 5? Isso. Ou coloca... 5, ué. 4. É só a resposta. Sim, eu tenho isso. Meninos. Tranquilo. Angelina, manda pra mim lá no Classroom, certo? Tá. Todo mundo é pra enviar hoje e providencia a impressão da lista 2. Tá. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau. 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 Até amanhã. Tchau. Rapidão, Fih. Seu calma aí. Tchau, Fih. Tchau. 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 Obrigado.